Ele possa, Pai, libertar as vidas para o Senhor trabalhar, Pai. Que o Senhor, Pai, aleluia, possa Jesus agora alcançar as vidas que estão, Jesus, aprisionada pelas mãos do inimigo, Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, Jesus, aleluia, venha, Senhor, nessa tarde, Senhor, ó Pai, com a Tua glória, com o Teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Oh, aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Começa, Jesus, ó Pai, agora a quebrar todas as barreiras, tudo aquilo que vem aprisionando o Senhor, aleluia, o Teu povo, Jesus. Que aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, para ouvir esta palavra, que estão, Pai, para ouvir, aleluia, o Teu Evangelho, possa, Jesus, abrir o Seu coração. Ah, Espírito Santo de Deus, que intercede com gemido e inespremível, e comece a trabalhar agora, nesta tarde. Aleluia, Jesus, Deus Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem tem a paz, leve a paz. Que a paz do Senhor, Jesus Cristo, vai reinar o coração daqueles que irão receber a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, a qual Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outros caminhos que levam aos céus. Não tem outros caminhos que levam a Deus. O único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer em João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas quem é essa verdade? A verdade, única verdade, é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em João 14, versículo 6. O próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Deus Pai, a não ser através de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em João 8, 36. Se o Filho, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente serão libertos. Primeiro Atimóteo, capítulo 2, versículo 5. Entenda que nós não viemos falar de nós mesmos, mas nós viemos falar o que está escrito. A Bíblia é o livro mais velho da face da terra. A Bíblia tem mais de 2 mil anos. Não é o pastor, não é o papa, não é o padre, não é o espírita que tem a palavra. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo habitou entre os homens. O que é o verbo no português? O que é o verbo no dicionário? O verbo no português. O verbo no dicionário significa palavra. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a espada. Jesus Cristo, ele é Deus. Então a palavra do homem não vale. Religiões nenhuma não vale. O que vale é a palavra. O que tem poder é a palavra de Deus. Mas não tem que ir pelo que os homens da terra estão dizendo, por doutrinas. O que é doutrina? Doutrina é ensinamentos que vêm de homens. Doutrinas dos homens. Doutrinas e ensinamentos que vêm de homens. Nós não devemos ficar ensinamentos vindo de homens, mas sim no ensinamento que vem de Deus. No livro de João, capítulo 15. Jesus falou assim antes de ser crucificado. Eu vou subir ao Pai. Eu vou voltar de onde eu vim. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito auxiliador. O Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pombinha de gesso que guarda em casa. O Espírito Santo não é uma pombinha de barro. O Espírito Santo não é uma pombinha de ferro. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade do Pai e do Filho Jesus Cristo. É a terceira pessoa. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só tem um intercessor. Só tem um que roda. Só tem um que intercede. Só tem um que perdoa pecados. O nome dele é Jesus Cristo. A qual morreu e no terceiro dia ressuscitou. E está sentado no trono de glória. É Jesus que perdoa. É Jesus que roda. É Jesus que intercede. É Jesus Cristo. O que significa esse nome? O que significa esse nome? Jesus significa salvação. O que significa Cristo? Cristo significa ungido. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morreu, segue o seu juízo. Morreu, acabou. Se morreu com Cristo, está no descanso. Está no seio de Abraão. Se morreu na vida errada, sem Jesus, está queimando no inferno. Não adianta orar, não adianta interceder, não adianta rezar para morto. Isso é doutrina vindo de homens. Morreu, segue o seu juízo. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, Está escrito, Satanás. Está nas Escrituras. Que nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo, Então disse, Se você é filho de Deus, se jogue-se daqui. Pois as Escrituras afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz, Não ponha a prova a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Criador que fez os céus e a terra. Jesus vem para cumprir a lei. Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, e foi para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Satanás apareceu, e falou para Jesus, Tu é filho de Deus mesmo? Quero ver se tu me provas. Tu é filho de Deus mesmo? Então pega essas pedras aí e transforma em pão. Jesus venceu Satanás na palavra, porque o próprio Jesus é a palavra. Ele falou, Satanás, nem só de bom vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a boca de Deus. A Escritura Sagrada é Deus falando na terra. Satanás levou Jesus até o alto do tempo em Jerusalém. Jesus se jogue daqui de cima, que o Senhor vai dar ordem aos anjos ao teu favor, para que não deixe que você caia e se machuque. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. O povo no deserto morreu, porque tentou Deus. Ó Deus, não queremos esse maná, já estamos enojados. Nós queremos coisa boa. Você vai querer o que Deus quer, ou você vai querer escolher por você mesmo, rapaz? Você vai querer obedecer a palavra de Deus, ou vai obedecer aos homens? Você vai cumprir a palavra de Deus? Ou vai obedecer ensinamentos que vêm de homens, mas que não vêm de Deus? O povo no deserto morreu, porque tentou Deus. Queriam matar até Moisés. Ó Moisés, você nos tira lá do Egito, daquela terra idólatra, pelo menos lá na Econia, de tudo, não tinha tudo. Você nos trouxe do Egito, para que morramos no deserto? Eles queriam comer o melhor no deserto. Queriam comer o melhor. Tem que se contentar daquilo que Deus dá, tem que ser grato com aquilo que Deus te deu. Não fica tentando Deus, não. depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a grandeza. aí Satanás falou, olha aqui Jesus, eu te dou toda a riqueza dessa terra, eu te dou toda a glória, todo o sucesso, toda a faminha, se você se prostar diante de mim. Jesus falou, não adorarás outros deuses, não adorarás imagens cultura, não adorarás o homem, adorarás somente um só Deus, que fez o céu sim a terra. Então Satanás chegou até Jesus, era aqui Jesus, eu te dou carro, eu te dou ouro, eu te dou a prata, eu te dou bronze, eu te dou o que você quiser, é só você se prostar e me adorar. Jesus falou, não adorará outro ser, a não ser um Deus invisível, aquele que nós não vemos, mas sentimos. Não adoraremos outro ser, que leva no braço, para cima e para baixo. Não adoraremos outro ser, que coloca um barro, que coloca atrás da porta. Não, Deus não tem imagem, Deus não é visto pelos olhos humanos, porque se Deus quisesse a imagem dele, os apóstolos de Cristo tinham feito a imagem, os apóstolos de Cristo tinham feito o quadro. Muitas pessoas estão no deserto, mas em vez de adorar o Deus vivo, estão adorando ao diabo, em vez de comer o maná do céu, o pão da vida, estão comendo o pão da morte. estão querendo fazer procissões, sacrifícios, para chegar a Deus, ninguém chega a Deus através de sacrifício, procissões, não, não, não. O legalista pega a salvação e vai ser lançado no inferno, ninguém é salvo por mérito, ninguém é salvo pela lei, ah, mas eu ajudo o próximo, eu dou dízimo todo mês, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. É, ninguém é salvo pelas obras, a salvação é de graça, é o dom gratuito que não vem do homem, mas sim que vem de Deus. Jesus Cristo está voltando, é tempo de se arrepender, arrepende-vos dos seus pecados, moradores da terra, porque é chegado o reino de Deus, naquele grande dia do juízo final, Deus não terá ninguém por inocente, porque a palavra da verdade está sendo pregada hoje, e se morrer no erro, se morrer na mesma vida, de adultério, prostituição, numa vida de cachaça, de droga, da mentira, adoração, imagem e escultura, no espiritismo, na macumba, numa vida longe de Deus, numa vida errada, se morrer no erro, vai ser lançado no inferno, e não existe purgatório. A Bíblia não ensina isso, não existe purgatório. Hebreus 9, 27, morreu, segue o seu juízo. Lucas 16, 22, vai falar da passagem do rico Lázaro, o rico tinha tudo, fazia festa todo dia, o rico bebia cachaça, usava droga, se deitava com todo mundo todo dia, fazia sexo com a madeira, com o coxa, com o animal, com todo mundo, andava só com roupa de grife, só que ele morreu, estava lá no inferno, pegando fogo. E o mendigo Lázaro, os anjos do Senhor, vão recolher, levar o seio de Abraão, o local de descanso, daqueles que morrem em Cristo Jesus. A terra só vai piorar, a terra não vai melhorar. É o juízo de Deus, sobre os moradores da terra. E deixaram de adorar o Deus vivo, para adorar a criatura, feito da mão do homem. Deixaram de adorar o Deus, que libertou o povo do Egito, das mãos de Faraó. Deixaram de adorar o Deus, que abre o Mar Vermelho. Deixaram de adorar o Deus, que abre o Rio Jordão. Deixaram de adorar o Deus, que ressuscita morto, para adorar o homem e a mulher. Preferem ficar gritando, vai Palmeiras, vai Corinthians, paga uma fortuna, para ficar no estado de futebol. Mas não fica cinco minutos de joelho, pedir o perdão a Deus. Deus me perdoa, porque peguei contra ti. Me perdoa, porque peguei contra tua palavra. Não querem se prostar, diante de um Deus vivo. Querem viver a religião do coração? A religião do coração, é adorar a Deus de qualquer jeito. Querem adorar a Deus de qualquer jeito. No céu não entra de qualquer jeito. No céu não entra, quem ajudou o próximo ao próximo. No céu não entra, quem dá tismo todo mês. No céu só entra, quem tem o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Lucas, capítulo 48. Maria, quando recebeu a visita do anjo, o anjo Gabriel falou com ela, e ela falou, anjo, que o meu Senhor, faça a vontade dele, numa simples e humilde serva que eu sou. Maria não é deusa. Maria é uma discípula, assim como eu, meu irmão, que estamos aqui trazendo a palavra de salvação. Maria não é deusa, Maria é discípula. Maria não roga. Maria está morta lá no descanso, ela morreu. Está lá no descanso, no seio de Abraão. É só Jesus que é o caminho. Malmé não é caminho. O puta não é caminho. São Jorge não é caminho. Seu desperdito não é caminho. Imanjá não é caminho. Esse o cabelo não é caminho. Aleluia. Seu desperdito não é caminho. Pai Joaquim não é caminho. Pombagira não é caminho. Pai Árabe da Sete Céu não é caminho. Tranca a rua não é caminho. O caminho é Jesus. É a palavra. Não estamos aqui para trazer um sermão motivacional de coach. E com esses falsos profetas. Essas graças de víbora que ensina. As ovelhas. As pessoas de uma forma errada. Vem trazendo o ensinamento segundo o coração deles. Mas não traz a doutrina da palavra. O verdadeiro ensinamento. Farem seus mestres hipócrita. Vai nos quatro cantos da terra. Para converter uma pessoa para sua religião. E fazem dela. Duas vezes mais merecedoras do inferno. Do que eles mesmos. Moradores da terra. É tempo de se arrepender. Porque Jesus está vindo. É tempo de deixar os mortos. Enterrar os mortos. E vir para a vida. Para ressuscitar os mortos. Aquele que está morto na vida espiritual. Aquele que está morto na fé. Não fique no deserto. Sendo deitado pelo diabo. O diabo vem. Vestido de príncipe. Vem transformado em anjo. Vem com palavras doces. Os falsos profetas. Os falsos líderes. O diabo. Vem com palavra motivacional. Que vai agradar o teu ego. Jesus não agrada o ego de ninguém. Vem. Jesus pregava. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Dos vossos pecados. Arrependei-vos. Aquele que não for achado no livro da vida. Será lançado no lago de fogo em sofre. Onde Satanás. Os anjos caídos. E todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Vai ser lançado no lago de fogo em sofre. Apocalipse capítulo 9. Versículo 20. Não quiseram se arrepender. Da idolatria. Da feitiçaria. Não quiseram se arrepender. Não deixaram de adorar os demônios. Serão lançados no lago de fogo em sofre. Salmos capítulo 9. Versículo 17. Serão lançados todos no inferno. Todos aqueles que rejeitaram a Deus. Leia a Bíblia. Errais. Por não examinai as escrituras sagradas. No livro. Nos livros hipócritos. Na Bíblia católica. No livro sabedoria de Salomão. Capítulo 14. A partir do versículo 28. Deus está dizendo para não adorar mais a escultura. No livro de Baruque. No livro hipócritos. Da Bíblia católica. No livro de Baruque. Capítulo 1. Versículo 21, 22. Ó Deus. O Senhor enviou os teus profetas. Os teus mensageiros. Para pregar a tua palavra. Mas nós não quisemos um fim. Nós deixamos nos levar para o nosso coração corrupto. E o Senhor nos abandonou. Segundo as Coríntios 4. Quando o Deus deste século. Chegou o entendimento dos incrédulos. Dos dez crentes. Para que não possa enxergar. A glória de Deus. Quem que é o Deus deste século? É a parecida do norte. Quem que é o Deus deste século? É o espiritismo de Allan Kardec. Quem que é o Deus deste século? É o hinduísmo. É a macumba. É o espiritismo. É a religião evangélica. Porque no reino de Deus. É cristão. Evangélico qualquer um. É. Evangélico é qualquer um. Tome grande é evangélica. Pobre vitória é evangélica. Aquele cachaceno do Antônio Costa é evangélico. Mas cristão. O que significa cristão no hebraico? Separado. Os cristão que vai herdar o reino de Deus. Jesus Cristo está voltando. Arrependendo-nos. E creia no evangelho. Que é poder de Deus para a salvação do pecador. A Bíblia vai dizer em Mateus. 16. 24. Aquele que quer ser discípulo de Jesus. Tem que deixar a tua vontade. Tem que renunciar a si mesmo. Pegar a tua cruz. E me seguir. Mateus 16. 25. Aquele que procura primeiramente seus interesses. Não é digno de me seguir. Nem herdar a vida eterna. Agora aquele que morre. É xingado por amor a mim. A minha palavra. Aquele que renuncia a tudo por amor a mim. Coloca aí em primeiro lugar. Acha lá. Esse já tem a vida eterna. Lésbica não entra no céu. Gay não entra no céu. Cachaceiro não entra no céu. Idolatras não entram no céu. Mentiroso não entra no céu. Viciado não entra no céu. Adútero não entra no céu. Prostituta e prostituta não entra no céu. Foi indicador e fornicadora não entra no céu. Onde que está escrito isso pregador? Efésios 5.5 Primeiras Coríntias 6.9 Apocalipse capítulo 21 Não querem adorar um Deus vivo que fez os céus e a terra. O homem tem o livre-arbítrio. Pode fazer o que quer. Mas se morrer nessa vida de fazer o que quer. O inferno está aberto. O inferno está aberto. É por isso que Jesus falou. É mais fácil entrar um camelo. No buraco de uma guia. Do que o rico entrar no céu. Por que Jesus falou isso? Porque o camelo. Ele é simples e humilde. E carrega a bagagem do teu Senhor. O camelo. É humilde e simples. Carrega as bagagens dos passageiros. E o rico. O rico só pensa no seu imbigo. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E não divide com ninguém. É o hipótese. Nós não viemos aqui para agradar o homem. Nós viemos aqui porque Jesus mandou. Agora. Se quiser bater em nós. Se quiser matar. Pode ficar à vontade. Mas o meu Senhor. O nosso Senhor cuida de nós. Galatas capítulo 1, versículo 10. Se eu estiver agradando os moradores da terra. Eu não sou servo de Jesus Cristo. Agora se eu desagradar os moradores dessa terra. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Porque Jesus falou. Incomodai-vos. Os moradores dessa terra. A palavra incomoda. A luz incomoda as trevas. Quem não quer mudar de vida. Fica incomodado com a palavra do evangelho. Um pedaço de barro de madeira não incomoda ninguém. O sacrifício de macumba na encruzinhada não incomoda ninguém. Se tiver traficante dando tiro aqui para todo lado. Não incomoda ninguém. Vai pegar a palavra do Deus vivo. Aí fica possesso. Fica endemoniado. Fica incomodado. Porque não aguenta a luz do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Se você morrer hoje. Com essa máscara na cara. Tu acha que tu vai para onde? Você sabe para onde vai se tu morrer hoje? Morrer acabou. E isso te ensinaram de uma forma errada. Se eu morrer eu vou recanhar em outro corpo. Continua acreditando nessa mentira do diabo. Se eu morrer eu vou para o purgatório. Continua acreditando nessa mentira do diabo. Marcos 16. 16. Aquele que crê em Jesus Cristo. E for batizado será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado ao inferno. Porque a luz veio a estímulo. Mas os homens negaram a luz de Cristo. E ficaram nas trevas. Porque se vir para a luz. O que é feito nas trevas. O que é feito na madrugada. O que é feito no secreto. Ia ser revelado na luz. E não podiam viver nas trevas. Por isso. Que não quer deixar cachaça. Porque se vir para Jesus tem que deixar cachaça. Por isso que não quer deixar cocaína. Se vir para Jesus. Tem que deixar cocaína. Por isso que não quer sair do tráfico. Se vir para Jesus. Tem que deixar de ser famosinho. De puritão. Um bomzão. De lampião. Porque Jesus transforma. Jesus transforma o caráter. Religião leva homem para o inferno. Nenhuma religião pode transformar. O caráter do ser humano. O caráter do homem e da mulher. Pode ir até no psiquiatra. No psicólogo. No coach. Mas não vai resolver o seu problema. Esse vazio que você tem dentro do seu peito. Não vai resolver. O teu problema de depressão. Não vai resolver o teu problema de depressão. Só Jesus resolve o problema. Você pode ir nessa fogueira santa do diabo. Pode fazer sacrifício. Andando 30 metros de joelho de escada. Sacrifício de tolo. Jesus falou. Não quero sacrifício. Eu quero o coração do homem e da mulher. Eu quero que o homem e a mulher venham a se arrepender dos teus pecados. Estão fazendo sacrifício de tolo. Periguinano. Periguinano. De Minas. Aparecida. De São Paulo. Ao Vaticano. Sacrifício de tolo. Deus não quer sacrifício. Pergunta para o padre. Sobre a idolatria de adoração e imagem. Está lá em êxodo. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. Mateus 6.9. Jesus nos ensinará o Pai Nosso. Não Ave Maria. Está lá em Deuteronômio. Capítulo 27. Versículo 15. A Bíblia Sagrada. Deus vai dizer assim. Malditos que adoram imagem e escultura. Está na Bíblia. Está tudo escrito. Você vai contra o que Deus escreveu? Pode nos matar. Mas isso aqui vai sempre. Alguém vai pregar a palavra da verdade. Muitas igrejas não pregam a verdade. Porque tem medo de perder membros e perder dinheiro. O Vaticano é rico. Jesus falou o que? Não ajudar tesouro na terra. Esses falsos pastores. Andando de jatinho. Carreportado. Raça divina por esses falsos mestres. Mestres hipócritas. Jesus falou não ajudar em tesouro na terra. Ajudar o tesouro no céu. Porque atrás e a ferrugem corrói. Chegou o jovem rico até Jesus. Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou. Você conhece os mandamentos jovem? Você conhece a palavra de Deus? O jovem falou conheço. Só te falta uma coisa jovem. Dê tudo o que você tem aos pobres. É só riqueza. Dê tudo. Aí você me siga que você terá um tesouro lá no céu. O jovem preferiu ficar com a riqueza. O jovem saiu chorando. Eu não vou dar meu dinheiro. Eu não vou ajudar o próximo. Eu não vou deixar de adorar os demônios. O Deus Mamon. O demônio do dinheiro. Eu não vou deixar de adorar a estrela. De Israel. O Deus Refã. Eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Eu mesmo. O meu ego. É. Salmos 9.17. Serão lançados todos no inferno que rejeitaram a Deus. Pensa que por uma igreja. Está adorando a Deus. Pensa que pegar rosa ungida. Sal grosso. É tudo macumba dentro das casas espirituais. Isso é tudo macumba espiritismo. Rosa ungida. Sal grosso. Água aberta. É tudo macumba. A igreja católica tem mais de 30 mil imagens. Se você ir na casa de macumba. Tem as mesmas imagens. É as mesmas imagens. Jesus não é uma imagem. E ele está voltando. E vai ser de repente. Assim nos tempos de Noé. O dilúvio vai vir de repente. Noé estava pregando mais de 100 anos. Mais de 100 anos. A Bíblia está na terra. Mais de 2 mil anos. E o povo não quer largar a idolatria. Não quer te adorar o barra, o madeiro, o ferro e os demônios. Está tudo escrito. Leia a Bíblia. Onde você está recebendo. A palavra verdadeira. Genuína. A simples palavra. E poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala assim. Eu não levo em conta. O tempo da ignorância do homem e da mulher. Mas a partir do momento que recebe a verdade. Não é mais inocente. Se continuar. E perseverar. Na mesma vida. No mesmo erro. O inferno está aberto. Não acredite nesses mentirosos. Purgatório. Não, não, não. Isso não existe. Missa do sétimo dia para tirar a alma do purgatório. Não, não, não. Morreu no erro. Está no inferno. Pode aceitar mil velas. Acreditando em doutrina de Allan Kardec e Chico Xavier. Que vai reencarnar em outro corpo. Tudo mentindo do diabo. Para enganar os neófitos. Os leigos. Cegos espirituais. E de entendimento. Ignorantes. O que é ignorante no dicionário. É falta de conhecimento. Hoje o conhecimento. A palavra da verdade chegou. Se você quiser uma oração. E quiser a vida eterna. Quer ser salvo? Nós estaremos aqui para orar pela tua vida. Se você crer no Senhor Jesus. E largar o teu pecado. Jogar fora as imagens, cultura, crucifixos, os terços. Os quadros. Os quadros. Se batizar nas águas. Será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Amai com o ser rabasso. Se a estátua cair e quebrar. Ela pode se ajuntar. Se restaurar. Se a estátua cair no chão. Você tem que pegar. Que poder isso tem? Que poder a imagem tem? Foi ela que te deu o fôlego de vida? Foi a ciência que te deu o fôlego de vida, teu? Então me explica. No ano de 1859. Vem um cientista. Chamado Charles Darwin. Falando e trazendo. A evolução. Teoria da evolução. De que o homem vem do macaco. É muita tolice crer nisso. Porque se nós viessem do macaco. Por que o macaco não está evoluindo para o ser humano? Deu a tolice crer em umas coisas dessas? Acreditar que a terra tem mais de 4.5 bilhões de anos. Sendo que no calendário judaico. A terra vai fazer 6.000 anos. O povo é enganado porque não busca conhecimento. Você sabia? Que no ano de 1831 e 1833. O Papa Nono Gregoriano. Estipulou um documento para matar todos aqueles que não quisessem. Adorar as imagens da escultura. Você sabe o que aconteceu na Inquisição? Os papos mataram mais de 20 milhões de pessoas. Jesus está voltando. As máscaras vão cair. Os falsos profetas. Que mentem para o povo. Vai cair. As máscaras vão cair. Porque o Deus que fez os céus e a terra está vindo. Ele está aceitado como advogado. Mas ele vai se levantar do trono. Para julgar a terra. Ele está vindo. Jesus está vindo. Jesus não é esse Deus morto que está no crucifixo. Jesus não é esse Deus morto que está no caixão no Vaticano. Não, não, não. Jesus, ele saiu da cruz. Jesus ressuscitou. Saiu do sepulcro. Ele está vivo. Ele está vivo. Os maiores traficantes do mundo. Michael Jackson está debaixo da terra. Elvis Presley debaixo da terra. A fama não dura. A fama acaba. Aquele que gosta de se achar a última bolachinha do pacote. A sua fama está contada. Vai acabar a tua faminha. Vai ser quebrado o teu ego. Vai ser quebrado o teu ego. Nos céus entra mil discípulos. O que você acha que é o teu ego. O que você acha que é o teu ego. O que você acha que é o teu ego. O que você acha que é o teu ego. O que você acha que é o teu ego. O que você acha que é o teu ego. Obrigado.